Ninguém é digno de romper os selos desse livro e abri-lo Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e lê-lo E eu comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e ler-lo Então, um dos 24 anciãos me disse, ei, não chore, veja o leão da tribo de Judá O herdeiro do trono de Davi conquistou a vitória, ele é digno de abrir o livro e os sete selos Então, eu vi o Cordeiro, que parecia ter sido sacrificado, mas que agora ele estava de pé Entre o trono e os 24 anciãos, e no meio dos 24 anciãos tinha sete chifres e sete olhos E representavam os sete Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra E ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado E quando o Cordeiro recebeu o livro, os quatro seres viventes se prostraram diante dele Cada um tinha arpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo E eles entoavam cântico novo com estas palavras Digno, Tu és digno de receber o livro e abrir os selos, pois fortes, morto e com o Teu sangue compraste para Deus Todos os povos, trimos, línguas e nações Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus E eles reinarão sobre a terra Então eu olhei e ouvi as vozes de milhares de anjos Ao redor do trono, os seres viventes, eles cantavam Eles cantavam em alta voz e sabe o que eles diziam? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder Honra, sabedoria, força, honra, glória e poder Digno é o Cordeiro que foi morto Ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor Ah, estamos aqui para testemunhar Nós fizemos esse final de semana Nossa escola de louvor e adoração E eu tive uma experiência Eu tive uma experiência antes da escola E aí passou claro que estávamos na dúvida se íamos fazer escola ou não E nesse período de oração E a gente cheirando isso se ia acontecer Meus irmãos, eu tive um dia Que eu olhei para o céu e eu disse Senhor, será que um dia Um dia eu serei capaz de te entregar uma adoração Como o Senhor recebe do céu Como os anjos te dão Eles se prostram e lançam suas coroas Senhor, será que um dia eu na minha limitação humana Nessa carne, nessa terra Eu terei a condição De te dar uma adoração digna Que o Senhor vai se alegrar Que o Senhor vai receber meus irmãos Eu confesso que eu fiquei em crise uns três dias com essa pergunta Porque eu me sentia a pessoa mais improvável A mais incapaz Eu achava que Deus o merece tanto Que eu acho que eu nunca vou conseguir Te dar uma adoração como o Senhor merece Por mais que eu me esforce E eu virei Pastor Cláudio Eu disse, deixa eu te fazer uma pergunta Tu acha que a gente consegue Aqui na terra Dar uma adoração a Deus Como Ele recebe Igual Ele recebe no céu E Ele virou pra mim É Pode sim Aí eu me animei, né Que eu estava uns três dias assim Meio oprimida Comigo mesmo E Ele disse Jesus disse Que Ele está procurando adoradores Que eu adoro em espírito e em verdade Ele está procurando adoradores E se Ele está procurando É porque Ele vai encontrar Aqui nessa terra Louvores Adoração Vindo de um coração sincero E eu quero te dizer Se for pra Ele encontrar uma adoração aqui nessa terra Que seja minha Que seja sua E eu quero convidar você nessa tarde A você entregar a sua melhor adoração O seu melhor louvor Porque diga meu Cordeiro Te receber A honra A glória E o louvor Mais te inspiram Mais ele Zapá O seu melhor procurando adoração Hum Que você deseja aconselha Teiga Oh ão Oh 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 Junto No teu pecado Tô mais forte, meu amado, o rei da glória, o grande rei dos reis. O rei da glória, o grande rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que falido amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Oh, você deu sua vida, estou livre em mim. Oh, Jesus, eu canto. Cadê o Prado? Oh, 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 oh. Que traz a ordem em meio ao caos Adota o órfão, livrar do mal O rei da glória, o rei da glória Inferna o mundo com sua justiça Fez como o sol, tua face brilha O rei da glória, é o grande rei dos reis Ó que tremenda praça, ó que valível amor Tomou o meu e o seu lugar O rei da glória, o rei da glória, o rei da glória, o rei da glória Você deu sua vida, estou livre a glória, o rei da glória Jesus te abençoe, Deus me fez por mim Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Rei Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno, digno, digno Tornado Ó que tremenda praça, ó que valível amor Tomou o meu lugar A minha cruz levou Você deu sua vida Por mim, se entregou por mim Obrigado Senhor Jesus eu amo Jesus fez por mim Convido você a levantar suas mãos para os céus nessa hora E liberar palavras de adoração ao nome do Senhor Pelo seu sacrifício na cruz Porque ele foi fiel até o fim Até a morte, morte de cruz Por isso o Pai lhe exaltou Ele deu o nome que está acima de todo nome Que toda boca confesse Que todas as mãos sejam estendidas diante dele Ele reina A sua graça Cobre as nações da terra Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Rei Nós cantamos a Ti Digno de abrir os sete selos Declare mais alto Digno é o Cordeiro de Deus Só um beijinho do Senhor Digno é o Rei Que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno, digno, digno Ó que tremenda graça Ó que faria meu amor Tomou o meu E o seu lugar E a minha cruz levou Você deu sua vida Vão paz Estou hermoso Justo sempre Jesus tem o Inn Quero saber o que fez Digno é o Pai Pelo que fez por nós Legrado de vitória, Ele, igreja Tu és bem-vindo aqui Em nossos corações Toma direção Deus, fogo consumidor Sem impedimentos, vem Face a face, Senhor Sobra em nós, Espírito Te queremos, Deus Estou de pé Na presença do Rei Sua glória está aqui Teu amor liberta-me Estás aqui No trono de louvor Sua presença me curou Fascinado estou Sobra em nós, Espírito Te queremos, Deus Sobra em nós, Espírito Te queremos, Deus Sobra em nós, Espírito Te queremos, Deus Sobra em nós, Espírito E se abram os céus O Teu reino Vamos declarar isso nessa tarde Nossa fé O nosso Deus Que se abram os céus O Teu reino Que os céus fechados se abram Nossa fé está no nosso Deus Que os céus fechados se abram Teu reino A nossa fé Como o Teu reino São em Deus Que os céus fechados se abram Que os céus fechados se abram A nossa fé E os céus fechados se abram Teu reino vem a mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus E os céus fechados se abram Teu reino vem a mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus E os céus fechados se abram Teu reino vem a mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus E os céus fechados se abram Teu reino vem a mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus E os céus fechados se abram Teu reino vem a mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Grande Deus E os céus fechados se abram Teu reino vem a mover A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Que a nossa fé e esperança estão em Deus Que a nossa fé e esperança estão em Deus Que a nossa fé e esperança está em Deus Que a nossa fé e esperança está em Deus Que a nossa fé e esperança está em Deus Que a nossa fé e esperança está em Deus Que a nossa fé e esperança está em Deus Jesus, que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus, que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Jesus, que ruja o leão, e que os céus fechados se abram, teu reino vem a morrer, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino vem a morrer, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino vem a morrer, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino vem a morrer, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino vem a morrer, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia! 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 Deus poderoso digno de louvor digno de louvor tu és santo santo é o Senhor Deus poderoso digno de louvor digno de louvor amém 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 Amém. 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 Podemos declarar Amor te venceste O vento rompeste A tua base agora está O céu te adora Proclama a tua glória Pois ressuscitaste e vivo estás És invencível, inigualável Hoje pra sempre reinarás Teu é o reino, tu é a glória Acima de todo nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é Uma sorte que quando é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Amor te venceste O vento rompeste A tuba vazia Hoje nós estamos aqui Porque a tuba está vazia O céu te adora O céu te adora Proclama a tua glória Pois ressuscitaste e vivo está És invencível És invencível És invencível Inigualável Hoje pra sempre reino Hoje pra sempre reinar Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Jesus meu, 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 poderoso esse nome é, nós contigo é, que é, poderoso esse nome é, vamos declarar que a morte lhe venceu, a morte lhe venceu, o velho tu rompeste, essa é a maior declaração que nós podemos fazer, a tromba está vazia, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste ao terceiro dia, e me deu vida, és invencível, inigualável, hoje e pra sempre, e me deu vida, declara isso, teu é o reino, tu é a glória, eu quero ouvir suas vozes declarando, teu é o reino, tu é a glória, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo o nome está, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo o nome está, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei, poderoso esse nome é, o mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus, mais uma vez, poderoso esse nome é, nome de Jesus, poderoso esse nome é, nome de Jesus, poderoso esse nome é, nome de Jesus, foi o amor que pagou com sua própria vida, pecado e dor carregou, e o mundo trouxe a esperança, foi o sangue de Jesus que me lavou, foi o sangue que por mim derramou, se sacrificou e me salvou, foi o sangue que me fez um vencedor, salvador, 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 santo, morto em meu lugar, o cordeiro, o grande eu sou, que tira o meu pecado, foi o sangue de Jesus que me lavou, foi o sangue que por mim derramou, foi o sangue que me fez um vencedor, ao sangue do ponteiro, ao sangue do ponteiro, ao sangue do ponteiro, precioso sangue do ponteiro, se sacrificou e me salvou, foi o sangue que me fez um vencedor, se sacrificou e me salvou, foi o sangue que me fez um vencedor, não há maior amor, maravilhosa graça, que me fez um vencedor, foi o sangue que me fez um vencedor, e mesmo assim, derramou o seu sangue por mim, foi o sangue de Jesus que me lavou, foi o sangue que por mim derramou, se sacrificou e me salvou, se sacrificou e me salvou, foi o sangue que me fez um vencedor, o sangue do ponteiro, o sangue do ponteiro, ponteiro, o sangue do ponteiro, o sangue do ponteiro, precioso sangue do ponteiro, se sacrificou e me salvou, se sacrificou e me salvou, foi o sangue que me fez um vencedor, se sacrificou e me salvou, foi o sangue que me fez um vencedor, que por Facebook, Eu que te dou um vencedor de mim, Deus do ponteiro, 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 Eu que teари, Jacgueiro, Aleluia